Fala pessoal do canal Marcela Maia, hoje nós vamos fazer Nugget caseiro, vou começar colocando um peito cortado em cubo dentro do multiprocessador, esse peito aqui tem mais ou menos setecentos e cinquenta gramas, não precisa ser cem por cento preciso não gente, quatro dentes pequenos de alho, um quarto de cebola, aqui tá cortadinho, quatro colheres de sopa de amido de milho, pra dar uma corzinha e um gostinho especial vou colocar um pouquinho de páprica defumada, só tem um restinho, vou jogar aqui, deu quase uma colher de sobremesa de páprica defumada, sal a gosto, os temperos vocês coloquem o que quiser em casa tá gente, e vamos bater tudo até conseguir uma massa homogênea. E aí E aí Massa batida, tá vendo? Eu abri porque algumas coisas estavam presas em cima, vamos tirar isso daqui, pra facilitar a minha vida e preservar meus dedos, eu vou passar isso aqui, pra esse bowl. Quem quiser pode comprar o frango já moído, tem mercado que vende frango moído. Agora gente, nós vamos moldá-los. Ah, como é que eu moldo? Bom, na sua casa você pode usar um cortador de biscoito, abrê-los na altura de um nugget que é mais ou menos um centímetro e meio, ou próximo disso, ou pode fazer que nem eu vou fazer, eu vou fazer bolinha. Por que que eu vou fazer bolinha? O que eu vou fazer? Recheada. Recheada é mais fácil fazer bolinha. Coloquei aqui o queijinho dentro e pum. Fechei a bolinha e enrolei. Bolinha não, ficou um bolão, vou tirar um pouco disso aqui. Agora sim, uma bolinha. Viu? Bolinha. Com o queijinho dentro. Só não pode ficar muito grande porque tem que fritar, tá tudo cru aqui. Vou fazer um monte de bolinha e depois nós vamos empanar. Precisa rechear? Não. Pode fazer só a bolinha. Quem quiser fazer com criança também, criança ama nuggets, no meio do nugget, naquele início quando ele vai fazer a massa, pode colocar brócolis, pode colocar cenoura, cenoura nem vão ver. Esconde tudo no meio do nugget. Se fizer com aquele formato parecido do nugget, eles não vão perceber nada e vão comer tudo e vão amar. Agora eu vou empanar. Agora eu vou empanar. Farinha pão. Não vou passar no ovo, só jogar aqui direto. Ficar bem empanadinho. Ficar bem empanadinho. Pronto, tudo empanado. Gente, vamos perguntar. Qual é o rendimento? Não sei. Deu esse monte de bolinha aí. Eu não vou contar não, tá gente? Se vocês quiserem pode dar pausa no vídeo aí e contar. Posso congelar? Pode. Pode congelar. Três meses no congelador. O frango pode ser congelado de seis a oito meses. Mas como esse está temperado, botou alho, botou cebola, páprica, enfim. Tem queijo no meio. Você pode congelar durante três meses ele. Como é que você faz para congelar? Coloca dentro de um tabuleiro espaçado. Tabuleiro de alumínio. Põe todo mundo um separado do outro. Depois de congelar, você pega todos eles. Põe num saquinho, amarra e deixa no congelador da geladeira. Sem problema nenhum. Durante três meses e vai fritando. Tira e põe no óleo quente para fritar. Mas o que é que eu tenho que falar? Eu acho que é só isso. Agora vamos fritar e ver o resultado como é que fica. Pronto gente, agora vamos fritar. Colocar com cuidado no óleo quente. Colocar com cuidado. Tchau. Tem que ser frito? Não. Pode ser assado também, tá? Tô fritando porque o Matheus pediu que fosse frito. Bastante gordura. Criança é assim, né? Tem jeito. Dourou, tirou. Tchau. E agora eu vou fritar tudo. Então, gente. Tudo frito já. Aqui, ó. Dá pra escutar a crocância? Vou partir pra vocês verem o queijo no meio. Daí, ó. E vou dar pro meu crítico. Vai lá. Vamos provar. Vamos provar. Deixa eu provar também com ketchup. Muito bom. Vou comer tudo. E se vocês fizerem na sua... Quando vocês fizerem na sua casa, pode me chamar. Muito orido esse menino, né, gente? Bom, gente. É isso. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Deixe seu comentário, seu like. E se inscrevam no canal. E se inscrevam no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E aí